E a gente continua falando de diversão, mas agora com o cantor Luiz Caldas, que está aqui no estúdio do JPB. Ele que se apresenta hoje na capital, não é isso Luiz? É muito bom você receber aqui. Isso aí. O carinho é um prazer todo meu estar aqui com vocês. É verdade que desde 2010 que você não vinha para João Pessoa? É, desde 2010 eu toquei aqui no Moriçoca, puxei uma pipoca maravilhosa com o trio elétrico e agora estamos no baile aí, um baile tradicional, super legal, que tem uma mistura muito grande de estilos, de ritmo, muitas coisas. E eu vou ser responsável pela minha criação, a Cher Music, vai ser muito legal. Hoje a pegada é diferente, né? O baile vermelho e branco. É, isso aí. Para mim é bem legal, porque um palco dá para apresentar legal. Eu venho de um projeto interessante, eu tenho lançado há seis anos um disco por mês. Já tem lá no site 72 discos com 742 músicas inéditas. E muita música dessa eu vou tocar hoje no show, vai ser interessante, porque as pessoas vão curtir os clássicos que já conhecem e também conhecer alguma coisa nova que eu estou fazendo, mas tudo para dançar, com certeza. Tem alguma que você faz um charminho assim, não toca logo de cara, só para ver o pessoal pedir? Olha, tem muita música na minha carreira, porque os anos 80 foi muito importante. Eu lancei, todo ano tinha uma música interessante. Então tem Aja Amor, tem O Que É Que Essa Negra Quer, tem Fricote, Visão do Cíclope, é muita música. Não dá nem para guardar assim, as pessoas já vão pedindo e a gente vai tocando. Então se não pedir, você toca. Claro que sim. Mas não tem esse perigo, né? Não tem. Então toca uma para a gente, né? Pedi um beijo a ela, ela me deu um tapa, quer que essa nega quer. Botei água de cheiro e ainda apaguei o acarajé, quer que essa nega quer. Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega. Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama, me deixa suado. Só o gostinho de quero mais, né Luiz? É isso aí, pode crer. Olha, quem não sei se o pessoal de casa sabe, mas o Luiz Caldas ganhou o título de pai do Axé. E isso não foi à toa, né? Então a gente quer saber quais são desses sucessos assim, se tem um carinho especial por uma música que fez você ser grande assim na música baiana. Olha, Carlinha, é interessante que quando eu cheguei no Trio Elétrico pela primeira vez, eu tinha 16 anos. E a gente tinha uma invenção baiana que era o Trio Elétrico, mas utilizava a música de vocês, que é o Galope, o Galope Paraibano, e o Frevo, o Pernambucano. Então eu inventei o Axé Music porque eu vinha do baile, eu dançava ao invés de pular, porque o Trio Elétrico, as pessoas pulavam atrás do trio. Então com o Fricote eu iniciei uma nova forma de se fazer música na Bahia e que deram o nome de Axé Music e deu muito certo. A gente ganhou vários outros artistas, então para mim é muito interessante isso. Bem, você falou que a efervescência da sua música foi nos anos 80. E eu acredito que muita gente quando está lá diante de você no palco, começa a relembrar daqueles velhos tempos. E como é que você se sente como artista, vendo o pessoal viajar pelo tempo na sua música? É maravilhoso, porque eu acho que o que dá longevidade à carreira de algum artista e ao seu repertório é justamente as pessoas ligarem algum fato importante da sua vida, a sua canção, ou seja, o que você canta começa a fazer parte da trilha sonora da vida das pessoas. Isso é maravilhoso, é muito legal, porque mantém a música fresca e jovem e nova sempre, mesmo que o tempo passe. Então aproveita o espaço e convida o pessoal para o baile mais tarde. É isso aí, a partir das 17 horas podem chegar lá no clube Cabo Branco, vai ser muito legal, vão vários estilos de músicas, vão estar desfilando por lá, você vai se divertir muito, claro, vestido a caráter vermelho e branco, tem que ser. E vamos nos divertir, porque na hora que eu subir no palco, ninguém vai ficar parado, prometo isso. Então canta para a gente, que a apresentadora vai tentar ficar parada. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Fazer zuzum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor Seja flor Anjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Fazer zuzum na cama e gemer sem sentir dor Haja amor